Alô rapaziada, cante mais uma vez Galera do conceito, do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Galera do conceito, do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Eu agora vou lembrar da minha infância em Dona Lourdes Eu vinha para cá, joga bola de gude No tempo de cafifar eu trazia minha linha Botava lá no alto com muita alegria Eu sou o papato de vou te dar mais um alô Eu não penso em violência, eu só penso no amor No amor de uma morena que levei pro Machopi Quando ela abriu a porta deu de cara com a suíte Mas no amor de uma morena que levei pro Machopi Quando ela abriu a porta deu de cara com a suíte Galera do conceito, do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Galera do conceito, do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver A vida em que vivemos não tá dando pra viver Eu tenho uma família e por ela eu vou dizer Que eu lembro do passado, mas acordo no preto Estou presente aqui agora e meu futuro está à frente Galera do conceito, do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Galera do conceito, do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver De viver pela favela, do bom açozão Pois eu posso lhe dizer, tranquilidade tá na mão Tem, tem, tem o patrimônio, o Lodial e o Calçadão Califórnia e a Maloca, são todos meus irmãos Tem a rua 1, a rua 2, a rua 3 Tem a rua 4, a rua 5, a rua 6 Tem a 39 e a 40 pra vocês Alô, portão do rosa, cante mais uma vez Quero ouvir! Seca Amadureira Curaco da cobra, vem trazendo na memória A sua história Eu peço a lagoa Paz e união Por isso eu canto agora Essa linda canção Pois eu peço a lagoa Paz e união Por isso eu canto agora Essa linda canção Quero ouvir! Galera do conceito, do bom açozão Pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver